Fala galera, eu sou o Deison Maze e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário também para ajudar no engajamento. E se você já é inscrito, se torne membro, é apenas R$ 1,99, o preço não muda. Bom galera, usando o iPhone já há alguns dias e chegou o momento de fazer uma otimização aqui, porque por padrão, eu acho que além dele consumir mais bateria, embora esse não seja o foco, existe um monte de configurações aqui que eu não gostei muito, não me adaptei aqui direitinho. Não que o aparelho seja ruim, muito pelo contrário, o iPhone realmente é interessante. Lembrando que isso daqui, para quem não conhece, é o Always On Display do iPhone. Olha, o Always On Display dele simplesmente é uma imagem na tela inteira, né? O ideal seria trocar uma imagem assim, ou deixar desativado, ou deixar tudo preto, para que ficasse apenas as horas, né? Então eu vou fazer meus ajustes aqui e vou mostrar para vocês aí o que dá para fazer aqui. A primeira coisa, eu tinha comentado em um outro vídeo, nós vamos aqui em ajustes. E depois aqui em tela e brilho, é esse True Tone, né? Então eu vou mostrar aqui novamente justamente porque ele deixa uns tons amarelados, ele tenta se adaptar ao ambiente, mas isso aqui não dá para usar, cara. A qualidade da tela Super AMOLED aqui da Samsung, que a Samsung fabrica, né? Essas telas, elas são muito boas, então o ideal é sempre deixar o natural mesmo, que ela te entrega uma saturação muito, muito bonita, muito brilhante. E falando lá, galera, sobre a tela sempre ativa, é isso daqui, olha. Aqui mesmo, né, abaixo do True Tone, temos aqui, olha, tela sempre ativa. Olha só. Então quando eu desligo o aparelho, eu percebo que ele fica simplesmente com a imagem de fundo. Beleza, isso aqui, cara, muito provavelmente não vai causar burning, porque a imagem está muito esmaecida, mas mesmo que seja talvez, acredito eu que seja 1 Hz aqui, né? Mas mesmo assim, eu acho que não é legal, cara. Não fica interessante deixar uma imagem de fundo assim. Eu acho que o ideal por essa tela ser uma tela Super AMOLED, usa a tecnologia OLED, né, por exemplo. É interessante, para a gente deixar igual o Always on Display tradicional, a gente vai tirar aqui, olha, desativar aqui imagens de fundo, e as notificações você pode deixar. Dessa maneira, você tem exatamente o Always on Display aí, tão comum, né, que é a hora sempre na tela, e o fundo preto, que é o pixel desligado. E se você tocar, aí sim você tem o wallpaper de proteção de tela. Mas aí sim, fica muito melhor aí. Eu acho que a Apple podia deixar isso aqui por padrão, mas não é padrão, mas dá para fazer esse ajuste aí, e aí para mim fica bem melhor assim. E aqui eu não vou mexer, eu vou levar para despertar, eu gostei, tá? Aqui os 5 minutos é só para fazer o vídeo mesmo, o padrão aqui é sempre 1 minuto. Não sei se eu consigo configurar um padrão quando eu estou no dados móveis para usar 30 segundos, e 1 minuto, como eu uso no Samsung, né? Eu uso 1 minuto por padrão, e 30 segundos quando eu altero para os dados móveis, ou o telefone entende que eu estou fora de casa, ou passo da vocalização. Vamos descobrir se eu consigo fazer isso aqui, mas de resto aqui, 5 minutos aí é só para gravar o vídeo mesmo. E vamos ver o que mais que eu posso estar configurando aqui para mostrar para vocês. Voltando aqui em ajustes, na tela inicial dos ajustes, uma coisa que eu vi que me chamou a atenção e que eu achei muito incômodo, aqui na App Store, aqui quando nós vamos na App Store, nós vamos descer, e classificações e avaliações. Permita que a App Store você tenha feedback para que desenvolvedores e outros usuários saibam a sua opinião. Galera, que coisa enjoada. Toda hora os apps ficam pedindo a minha avaliação. Não quero avaliar apps. Se eu quiser avaliar, eu vou lá e avalio. Mas eu não quero ficar recebendo notificação, caras. Isso aqui é muito chato, e pelo menos tem uma opçãozinha aqui para desativar. Aqui embaixo, galera, só uma observação, né? Desinstalar apps não usados. Essa opção para mim é nova. Eu não conhecia esse tipo de opção. Não acho interessante, né? Se você não utilizar o app, ele vai simplesmente desistá-la. Mas eu fico às vezes sem usar alguns apps por algum momento, jogos, por exemplo. E às vezes eu começo a usar, depois eu quero jogar. E aí eu teria que baixar ele novamente, embora os dados dele ficam salvos. Isso aqui é mais para liberar espaço mesmo. Mas, basicamente, não é uma opção de ativar. Que interessante. Agora, basicamente, galera, nós vamos desativar esses rastreamento de sistema para apps. Isso aqui é bem chatinho de fazer no Android. Basicamente, é app por app, né? Que você tem que ir lá e remover certos rastreamentos de segundo plano. Vamos aqui em ajustes. Aqui em ajustes, nós vamos aqui em privacidade, tá? Deve ter privacidade e segurança. É que nós temos rastreamento, olha. Eu até desativei alguns aqui, mas olha só. Quando você instala, né? Pergunta se você quer deixar o app fazendo rastreamento do sistema, rastreamento de o que você faz em outros aplicativos, navegação, enfim. E aqui, basicamente, permitir solicitação. Não, você já nega a solicitação, olha. Para permitir que apps continuem rastreando, solicitar que apps parem de rastrear. Você já solicita que eles parem de rastrear. Isso aqui eu acho muito legal, porque é uma vez só que você faz isso e acabou. Então, os apps não vão ficar pedindo, mas toda vez que você instalar um app, ele pede, ele pergunta, né? Se você quer que deixe rastreando ou não. Você pode ir e vai colocar não. Mas, se você deixar por padrão, todos os apps ficam te rastreando. Isso aqui vai detonar a bateria, ou seja, vai ter um consumo maior, mas o principal é chato, né? Esses apps ficarem aí fazendo esse rastreio do sistema. Então, isso aqui é muito legal. Bom, galera, o próximo ajuste já é em câmeras, né? Uma coisa que eu achei bem chatinha por padrão. Vamos descer aqui, olha. Vamos até câmera. Eu achei bem chatinho por padrão que ele fica, olha só o padrão, gravar vídeos. 1080 a 30. Galera, eu não uso essa ferramenta 1080 a 30. Então, o que eu vou usar? Eu quero que deixe por padrão, por exemplo, olha, 4K a 60, que é o que eu uso para gravar vídeos aqui no canal. Aí nós temos aqui essa opção de pau. É um formato de vídeo para televisão usados em muitos países da Europa. Isso aqui não é interessante para a gente, não. Estabilização aprimorada, os modos de vídeo e cinema aplicam um pouco mais de zoom para estabilizar os vídeos. Isso aqui pode ser interessante, né? Modo de ação luz baixa, modo de ação luz baixa, e reduz a estabilização para otimizar as cenas com menos luz. Isso aqui é interessante, deixa ativado também se precisar. Vídeo HDR, FPS automático. Isso aqui, galera, também é interessante vir aqui e colocar desativado, né? Porque eu quero 60, né? O FPS automático reduz a taxa de quadros para 24 FPS para melhorar os vídeos em luz baixa. Isso aqui seria melhorar um pouco de repente, né? O vídeo em luz baixa, né? Então, revendo bem, galera, isso aqui é interessante deixar automático. Ou melhor, 30, 60, melhor deixar automático. Porque apenas se você for gravar em luz baixa, ele vai fazer essa diminuição dos FPS para melhorar a qualidade do vídeo. É interessante, sim. E aqui nós temos não alternar automaticamente entre as câmeras ao gravar vídeo. Essa é a opção bloquear câmera, né? Não é legal deixar ativado. Quem trabalha com gravação e de vídeo sabe que você precisa alternar entre elas. Então, essa última opção eu não vou ativar. Bom, agora nós vamos voltar aqui porque tem mais opções aqui para a gente configurar. Aqui nós temos uma opção interessante, galera, que é preservar ajustes, tá? Basicamente, ele vai preservar tudo que você configurou, né? Quando você estava usando para fotos ou para vídeo. Acho que não é interessante porque isso sempre está mudando o cenário, sempre está mudando alguma coisa. Então, a gente quer sempre redefinir, né? Então, mas se você quiser deixar alguma coisa ativada e se preservar ajustes pode ser interessante. Aqui tem uma grande sacada, né, galera? Olha só. Estilos fotográficos. Isso aqui, ele... Por isso que muitas das vezes eu vejo comparativos de iPhone, a gente vai fazer alguns comparativos também futuramente. Nós vemos que o iPhone preserva algo muito mais natural do que aparelhos da Samsung, por exemplo, que tendem a saturar as fotos tentando entregar um resultado mais bonito. E aqui nós temos o padrão, olha. Nós temos aqui o contraste rico, vibrante, quente e o frio. Interessante isso, né? Eu vou deixar por padrão mesmo, eu acho que foi bem legal. E essas duas opções, priorizar a captura mais rápida, correção de vento, também vou deixar ativado e também o controle de macro, né? Para que a própria câmera não dê aquele zoom para fotos ou vídeos macro automaticamente. pode fazer isso, mas que eu possa ter esse controle também, né? Uma coisa assim, isso a gente vai falar em vídeo depois, mas o que eu andei testando as câmeras aqui, às vezes eu vejo algo no visor, em umas condições bem desafiadoras para gravar vídeo, e o pós-processamento aqui que eu tenho reparado é algo, assim, absurdo, tá? Eu não tinha feito essas configurações, já era, assim, bem absurdo. Vamos ver agora, depois das configurações, mas as câmeras até então elas têm sido, assim, me agradado bastante, né? Têm sido boas câmeras. Bom, galera, e agora entra aquela parte de desativar bloatries, né? Os bloatries que aqui também está cheio de bloatries. Eu acho que isso é normal, né? Essas empresas adoram colocar esses bloatries aí. Apple TV, cara, eu não assisto TV de jeito nenhum, né? Só séries de streamers mesmo em algumas plataformas bem selecionadas, né? Então, basicamente, eu não curto TV. E aí é isso que eu vou fazer. Vou desativando rapidamente aqui e mostrando pra vocês todos os apps que eu vou desativar. E aí vamos remover, vai apagar aqui. Vamos apagar. O TV. Outro aqui também que pra mim, a princípio, não tenho interesse. É claro que, de repente, ele pode ser uma boa pra alguém, mas é o FaceTime. Esse watch aqui também, eu não utilizo esse watch. Então, vou apagar também. esse aqui, normalmente, vai ser muito útil, né? Apple Watch vai ser muito útil pras pessoas. Eu não uso, não gosto de nenhum tipo de relógio mesmo. Esse aplicativo do Google aqui, por exemplo, né? Não sei se eu acho que é o Google TV que chama. Isso aí, basicamente, não... É algo que tá vindo pro padrão aí de backups, não sei. Já vem pro padrão do próprio Android e não é legal também, não. Bom, galera, a princípio aí foram poucos bloatries, né? Não tivemos muitos bloatries pra desativar aqui, não. Eu acho que é só isso mesmo. Se tiver mais alguma coisa aqui, posteriormente, eu faço algum outro vídeo, né? Talvez esse fitness aqui, né? Vou desistar, remover ele também aí. Mas é algo também que muitas pessoas vão utilizar, né? Eu acredito que seja só isso mesmo. De resto, o da bolsa. Eu acho que é interessante permanecer aí. Até que não foi tantos bloatries, né? Tem apps, tem smartphones que tem muito mais bloatries do que aqui, né? Aqui foram até poucos. Uma outra configuração, né? Que eu achei interessante, nós vamos rolar pra baixo aqui até fotos. E aqui em fotos, galera, existe uma opção, olha, otimização no iPhone. Baixar e manter originais. Se houver pouco espaço disponível no seu iPhone, as fotos e vídeos em alta resolução serão automaticamente substituídas por versões menores. Que absurdo, né? Sem chances de... Imagina. Aí eu vou roupar um vídeo, vou fazer uma edição de vídeo, o vídeo foi... Tem pouco espaço e vai diminuir a qualidade do vídeo. Eu vou postar pra vocês em HD de 720, não sei, de repente, porque houve pouco espaço aqui. Se houver pouco espaço, eu me viro aqui pra resolver. Mas o que não pode é compactar a imagem. Ninguém merece isso. Se você quiser compactar, você compacta com iRAR, alguma coisa do tipo. E... pra poder reduzir espaço, mas jamais detonar o arquivo original. Aqui, dados dos celulares. Desative os dados... Desative os dados dos celulares para restringir atualizações e Wi-Fi. Enfim, vamos entrar aqui. Desative os dados dos celulares para restringir atualizações a Wi-Fi, incluindo... Galera, me parece que isso daqui ele... Como eu me envia as fotos pro iCloud, né, que tá a opção lá, essa opção aqui, essa que eu vou desativar, tá? Essa opção aqui, olha, fotos do iCloud. Isso aqui é legal. Eu gostei bastante. É chato você passar daqui pro computador via cabo. Não gostei, eu achei muito chato. Dependendo do cabo, adaptador que você tiver, não funciona direito. Isso aqui é legal, porque aí eu gravo o vídeo aqui, vou lá no PC e o vídeo já estão lá pra mim usar eles pra alguma coisa, fotos, enfim, eu achei muito legal. E desativando aquela opção que eu acabei de mostrar, isso aqui só é feito via Wi-Fi, não é feito via dados móveis. Imagina, você tá numa viagem, você tá fora de casa, grava um vídeo aqui em 4K e ele vai upar esse vídeo em 4K pro seu iCloud nos seus dados móveis. Isso aí vai detonar a sua internet, cara. E a franquia no Brasil é uma maravilha, né? desativa essa opção aqui, olha, dados no celular, dados no celular, então essa aqui você deixa desativada e essa aqui, por padrão, que é uma opção bem legal, pode deixar ativada. Galera, uma outra configuração que eu reparei e eu confesso que eu tive que dar uma pesquisada pra ver como que funcionava isso, porque é algo que... Vou mostrar pra vocês. Posso vir aqui pra fazer um vídeo, olha. com a caixinha do Buds 2 Pro aqui, eu fiz um pequeno vídeo e olha só que interessante pra algumas pessoas, né? E talvez mais pra outras ou menos, não sei. O que dá pra gente fazer é isso aqui, olha, eu consigo selecionar o texto, olha só, e copiar esse texto pra colar em alguma coisa, enfim. Isso daqui, galera, isso daqui é uma função que consome mais bateria, né? É claro que nem todo mundo tá preocupado com bateria, mas pra mim, tá? Em vídeo, essa função é inútil, tá? Normalmente, pra mim, é inútil. A gente tem algumas opções de câmera pra reconhecimento de texto, é legal essa opção, pra foto, eu uso, tá? Mas pra vídeo, não, tá? Nós vamos aqui em configurações, ajustes, né? geral, e aqui, deixa eu achar aqui pra vocês, é aqui, galera, idioma e região, olha só, texto ao vivo, aqui não fala, tem uma descrição bem pequena, selecione texto em imagens para copiar ou realizar ações. Cara, isso aqui pode, é uma função legal, né? Que tá aqui, mas isso aqui vai gastar mais processamento, isso aqui vai gastar um reconhecimento a vídeo e inteligência artificial para reconhecer o texto, né? Na imagem ali, imagina, então, uma imagem com texto, com alguma coisa do tipo, vai estar reconhecendo, então, isso aqui pra mim, eu acho que vai ser um recurso que vai consumir mais bateria, então dá pra poupar bateria com esse recurso, se precisar, vem aqui e ativa, mas é um recurso que eu já adianto, usa esse recurso apenas pra fotos, tá? E tem opções em câmeras que você faz isso de boa, pra texto. Agora, pra, é que é o sistema OCR, né? Agora aqui, pra vídeo, pra mim, não vai ser uma opção interessante. Outra configuração interessante, galera, pra gente fazer, né? É aqui, notificações. Notificações, nós vamos perceber que existem muitos apps, né? Que vão passar notificações pra gente e que, de repente, não são tão interessantes. Por exemplo, os jogos, eu nunca deixo notificação permitida pra jogos, então, qualquer jogo, eu sempre recomendo desativar, porque jogo não faz sentido. fica toda hora atualizando, Pra que ele não seja jogado lá pra fechamento em segundo plano, né? Onde ele fica hibernando. Eles não querem isso, então eles ficam te enviando notificações pra você lembrar dos jogos e entrarem nele, mas não é legal. Essas, dicas, né? Dicas, eu nunca gosto de deixar isso ativado, então dicas eu sempre desativo, o FaceTime, a mesma coisa. Isso pro meu uso, obviamente. e esse notificações de rastreamento também, vou deixar desativado, ele desativa tudo. Uma outra configuração aqui, que eu acho mais interessante, é um serviço que o pessoal nos Estados Unidos usa muito, talvez aqui no Brasil não seja tão interessante, é aqui em acessibilidade, vamos achar aqui o acessibilidade, privacidade e segurança, acessibilidade, é aqui, olha, reconhecimento de som, isso aqui é aquela ideia lá que de repente ajuda em alguma coisa, em situação de perigo, liga pra emergência, alguma coisa assim. Cara, vai ficar ligando, vai ficar ativando o som o tempo inteiro, o iPhone vai ficar escutando o seu, vai ficar te escutando o tempo inteiro, então pra mim, além de gastar mais bateria, acho que não é interessante isso não. Eu lembro que em versões anteriores do iPhone não tinha como você medir a bateria, não tinha aí a porcentagem, né, e antes que alguém às vezes possa me perguntar, agora já tem, tá, galera, aqui, olha, nível de bateria, foi uma das primeiras coisas que eu ativei, então você já tem o nível de bateria, o que você tem também o modo pouca energia, né, o economia de energia aqui, né, que limita a tela a 60, é 60 Hz, né, e ela tá em 120, eu vou mostrar pra vocês, e aqui temos, temos o saúde da bateria, capacidade máxima, né, o iPhone é novo, então, obviamente, aqui vai estar em 100%, e carregamento otimizado, achei interessante esse carregamento otimizado, ele vai aprendendo meus padrões de uso, e quando chega 80%, ele não passa de 80%, dependendo da situação, e às vezes ele passa, então, interessante esse carregamento otimizado aqui, da Apple, que eu achei legal, no Samsung eu tive que fazer algumas configurações, e aqui, é basicamente, só deixar ativado, na verdade, ele já vem ativado, né, vai desativar até amanhã de manhã, eu achei bem legal isso aqui, cara, eu gostei dessa, dessa funcionabilidade aqui, porque vai preservando, né, a saúde da bateria, conhecidos meus, que usavam sempre o carregador padrão da Apple, e que era mais lento, quando começaram a usar o de 25 watts, por exemplo, embora alguns aparelhos não suportem 25, um pouco menos, eles repararam que a saúde da bateria caiu mais, e a saúde da bateria do iPhone, se você carregar, evitar o carregamento rápido, constantemente, essa saúde aqui, ela é prolongada de forma, assim, exponencial, galera, eu falo, porque eu tenho pessoas aí, que eu conheço, que está com o iPhone, com mais de 4 anos, e a saúde da bateria, está, acima dos 80, ou próximo disso, 4 anos de uso, para a bateria estar em 80%, é fantástico, então, vamos manter aqui também, uma vida útil da bateria, mais interessante, afinal de contas, dá para a gente fazer, essa medição certinha aqui. Outra configuração interessante, aqui em ajustes, é o Bluetooth, o Bluetooth, eu reparei que ele fica sempre ativado, mesmo quando eu não estava usando, ele já fica ativado por padrão, e isso aqui consome mais bateria, não faz sentido o Bluetooth ficar ativado, o tempo inteiro, assim, aqui, nessa parte aqui, de atualizações, olha, existe uma, uma pegadinha, olha só, notificações, aqui, vários apps estão desativados, como vocês viram, e olha só a pegadinha aqui, Siri, sugestões da Siri, olha só, basicamente, ela dá permissão para tudo, não entendi muito bem, essa sugestão da Siri aqui, permitir notificações, por exemplo, aqui, o Aida não precisa, o AliExpress sim, apps de compra, eu acho que é legal, mas, certos jogos, como eu tinha falado, olha, os jogos não fazem sentido, eles mandarem tipo de notificação nenhuma, né, então, basicamente, eu vou desativar jogos, enfim, aí, o que você não concordar, né, em receber atualização, você desativa, aqui, basicamente, desativei várias apps, aí, que para mim, não fazem sentido nenhum, enviar notificações, outra coisa importante, aqui, que eu percebi, né, aqui, em geral, você vai em, atualizações em segundo plano, beleza, esses apps, realmente, vão precisar receber atualizações, é importante para a sua segurança, deixar atualizado, mas existe uma pegadinha, justamente, aqui, olha, atualizações em segundo plano, percebam, Wi-Fi e dados, dados móveis, então, não é legal, cara, de repente, desativar, fazer atualização, imagina, no Genshin Impact, fazendo atualização, usando seus dados móveis, vai acabar com a sua franquia de internet, dependendo da sua franquia, né, então, o ideal é colocar essa opçãozinha aqui, olha, apenas Wi-Fi, aí, dessa maneira, vão atualizar normal, mas só quando você tiver em casa, de boa, ou em alguma rede Wi-Fi, sem problema nenhum, sem precisar consumir os seus dados móveis, aí. Bom, galera, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas, é isso aí, galera, essas são as dicas aí, iniciais, aqui do meu iPhone 14 Pro Max, é assim que eu vou utilizar o aparelho, provavelmente, né, eu vou aprendendo outras coisas aqui, confesso para vocês que é muito tempo longe do iOS, então, algumas coisas aqui ainda são novidades para mim, e eu vou ajustando também, ali, o meu uso, entendendo um pouco mais, existe, eu acho que, por exemplo, automação, isso, o nome da palavra é automação, e essa automação funciona como se fosse aquela ideia da Bixby Routines, lá do Samsung, vou aprender também aqui como que funciona, criar umas rotinas legais também, enfim, e depois eu trago mais vídeos aí sobre essa questão de otimização aqui do aparelho, a princípio, é isso daqui que é necessário para mim, para o meu uso aqui, para que eu possa ter aí uma bela otimização do aparelho, e o aparelho bem otimizado, a rapidez é incrível, o aparelho é bem rápido, bem responsivo, então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se tiver alguma dica também, posta nos comentários aí, que a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos, valeu, e até o próximo, galera. E aí galera, gostaram de mais desse vídeo aí no canal? Se gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, e se não, deixou seu like, deixa o joinha aí para fortalecer o vídeo. E eu vou deixar aqui na tela também, dois outros vídeos bem legais, que se você não viu ainda, confere aí, pode ser que você não tenha visto, e são vídeos bem legais, eu espero que vocês gostem.